Alô, alô rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Gigante para Sempre. Quer ficar por dentro de tudo do Internacional? Então acompanha esse vídeo porque o Gabardo no saldo de redação trouxe várias informações. LFF, Ener Valência, time que vai enfrentar o Cuiabá, projeção de time, tudo agora a partir desse momento. Então deixa o teu like porque é muito importante o teu like. Like, 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 like pro Antunes aqui no canal, tá? E não é inscrito? Te inscreve e depois deixa o teu comentário aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá bom, gurizada? A partir de agora, informações de Inter aqui no saldo de redação do canal do Antunes. Vamos lá. Pedro, o Inter pode ter cinco novidades pro jogo de sábado contra o Cuiabá no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. O Cudê pode dar uma boa mexida no time aí se ele quiser, né? Bom, há cinco novidades. Dois jogadores ontem já voltaram a treinar, hoje pela manhã eu fui no treino, na parte aberta, no primeiro momento ali no CT do Parque Gigante, o Maurício e o Pedro Henrique já estavam novamente treinando normalmente. Então Maurício e Pedro Henrique estão à disposição. Terceiro jogador, Vitão, cumpriu suspensão contra o Bragantino, hoje ele não treinou porque tá gripado, mas até quarta, quinta-feira deve voltar a treinar. Então já tem três. Maurício, Pedro Henrique e Vitão. O quarto... Outros três com, digamos assim, topete de titular, né? É, a gente não sabe exatamente o que o Cudê pensa sobre eles, né? O importante é o que nós pensamos. Ah, bom. Sem dúvida. Pra avaliação aqui, sem dúvida, mas na hora de entregar a camisa de titular... Até domingo nós falamos com o Cudê. Então falava com o Mano Menezes e demitiram ele. Porra, arrumaram essa pro Mano, rapaz. Os caras acham que eu sou um amicíssimo do Mano. Não sou, não sou. Eu sou amicíssimo do Dunga. Eu era amicíssimo do Mário Sérgio. Completamente diferente. Do Leão. Eu adoro uma mala. É, eu deixo falar, entendeu? Não muda nada na minha vida. Sabe que esse episódio aí da conversa do Guerrinha com o Mano, ele até é interessante porque pras pessoas entenderem que quando a gente traz informação aqui, é porque a gente falou com alguém, né? Claro. É pra gente que a gente fala com as fontes. Não inventou. Não. A gente conversa com as fontes, né? É, eu não vou falar com o porteiro do prédio do Mano Menezes e saber com o que ele acha do Valência, né? É, pois é. Pois é. Bom, então vamos lá. Dá cinco novidades que eu pudei. O Mano não gostava do Valência. Será? Pois é. Bom, mas escalou ele, né? Escalou. Enfim. Não, eu acho que gostava. O que ele deixou claro é que o Valência não era aipim. Sim. Foi isso. É, o centroavante de referência. O que a gente disse desde o começo, ele não veio pra ser centroavante. Não é centroavante, né? Então, cinco novidades que o Eduardo Cudê pode ter. Maurício, Pedro Henrique, Vitão, Luiz Adriano, que amanhã vai voltar a treinar, depois de ser liberado pelo falecimento da sua mãe. E o Bruno Henrique, se tiver um nome publicado no BID, tem que avaliar a condição física dele também, mas daqui a pouco pode ficar no banco. Tem cinco jogadores aí. E tem um jogador que vai ser muito avaliado até o final de semana, que é o Ener Valência. Hoje ele não treinou normalmente porque ele teve um, não tem lesão, mas teve um desgaste muscular depois do jogo contra o Bragantino. Hoje ele só correu, não treinou com bola, depois foi pra academia. Então, o Inter vai ficar monitorando a situação desse jogador. A questão é saber se ele vai ser escalado sábado e terça. Sábado contra o Cuiabá e terça-feira contra o River Plate. Daqui a pouco eu não descartaria a possibilidade de segurar ele no sábado e aí colocar como titular contra o River Plate. Então, até sexta-feira, a comissão técnica do Inter vai avaliar tudo isso. Bom, voltando, esses jogadores, se de fato eles forem escalados, o Luiz Adriano deve voltar ao time titular. O Pedro Henrique entra na disputa ali com o Wanderson. O Maurício tem que ver o que o Eduardo Cudê pensa sobre posicionamento dele. Então, tudo isso vai ser avaliado. Uma outra de time é isso, né? Então, vamos ver com os treinamentos o que o Cudê vai posicionar de time pra sábado contra o Cuiabá. Agora vamos entrar na parte da grana. Ontem o Inter aprovou o conselho deliberativo a possibilidade da direção assinar o contrato com a LFF, que é a Liga Forte Futebol. Pedro, deixa eu explicar aqui a questão financeira do que representa isso financeiramente pro Inter. Esse negócio de números é assim pra explicar, né? Eu vou tentar colocar detalhadamente pra ficar claro. Se o Inter assinar, e vai assinar, né? Porque ontem teve a liberação do conselho deliberativo pra assinar. Se o Inter fechar com a Liga Forte... O presidente é um dos líderes do movimento. Isso vai acontecer, né? Agora só a questão de detrimento burocrático ali. O conselho líder do movimento tá feito. O valor que o Inter tem direito a receber pela assinatura do contrato com a Liga Forte Futebol é de R$ 218.370.000, cedendo 20%. Um terço da dívida do Internacional. É, esse é o valor total. É, por ceder 20% dos direitos de transmissão de TV por 50 anos. É, destes R$ 218.000.000, o Inter recebe 50% à vista. Isso dá R$ 109.000.000.000. R$ 109.000.000, R$ 185.000.000. Só que, esse à vista pode demorar um pouco, porque depende de aprovação no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E isso pode demorar até três meses. Então, aí fica lá para o final do ano. Com a vista a prazo. É, só que aí tem o seguinte, César. A XP Investimentos, que é parceira da Liga Forte Futebol, vai adiantar um valor para os clubes que assinam. Imediatamente. Assinou. Vai pagar juros já, né? É, aí depois quando entrar... Quando entrar... XP, o Banco do Brasil pode adiantar também. Qualquer um pode adiantar. Pagando juros tem dinheiro para burro aí, para te emprestar. Aí quando entrar o dinheiro da primeira parcela, paga. Aí é descontado lá. Claro, com algumas condições, né? O que que está sendo feito? Para os clubes que tiverem interesse, até 40% do valor da primeira parcela é adiantado na hora que assinar. Para o Inter, daria R$ 43.900.000.000. Aí o clube pode, de maneira geral, né? Os clubes da Série A podem escolher se querem adiantar 10%, 20%, 30%, até 40%. Ou, se não quiserem, não vão adiantar. No caso do Inter, certamente o Inter deseja, né? Então pode entrar esse dinheiro aí, R$ 43.900.000.000, imediatamente nos cofres do Inter. O total que o Inter teria a receber pelo acordo é R$ 218.000.000, né? R$ 218.000. Que é o maior valor entre os times da Liga Forte Futebol. Eu tenho até a lista completa aqui, Diogo. Eu já vou te pegar. Aliás, o Grêmio vai conversar com a Liga Forte Futebol também. Sim, porque o fato do Conselho Deliberativo ter aprovado não quer dizer, assim, adesão por escrito imediata. Ele autoriza a assinar. Perfeito, autoriza a assinar. Pode daqui a pouco todo mundo negociar e fechar tudo numa liga só. Pode ser uma liga só. Não é o caminho no momento, está tudo muito dividido. Mas o Grêmio tem um pré-acordo com a Libra, né? Mas não tem uma decisão final tomada ainda. É, R$ 218.000.000 é o mesmo valor que São Paulo. Fluminense. Fluminense é R$ 213.000.000. Quem não pegar esse dinheiro, Gabardo? Os 40%? Não, não. Eu não quero esse dinheiro à vista aí. Eu quero fazer o negócio com a Liga Forte, mas não quero dinheiro à vista. Eu não abro mão dos 20%. Aí recebe... Sobre negociação dos direitos de serviço. Por exemplo... Nossa, nem com a Liga, nem com a Libra. Não, não. Assinei com a Libra. Mas eu não quero receber. Eu não preciso... Eu sou um clube organizado e eu não preciso receber dinheiro adiantado e vender parte do meu ativo ali na frente. Como é que fica? Pois é. Bom, vamos pegar os dois casos aqui. No caso do Inter, se o Inter não quiser receber esses 40% aqui, né? Adiantados pela XP, ele pega os R$ 109.000.000 lá no final do ano, né? Que é o dinheiro que tem direito em relação à primeira parcela. Teve alguns clubes aí, Vasco, Curitiba, Fluminense, eu acho que Botafogo, é que saíram da Liga Forte Futebol e estão tentando negociar separadamente os seus direitos. Não se sabe exatamente como vai ficar ainda. Essa é uma questão que ela envolve muito debate, né? E tem gente que acha que logo ali na frente, daqui a pouco, daqui a um ano, dois anos, as duas ligas vão se juntar e vão se transformar apenas em uma liga. Seria uma maravilha. É. Por enquanto ainda não tem um indicativo claro que isso vai acontecer. Mas tem gente que acredita que é uma possibilidade real. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, Pedro. Mas no caso do Inter é isso. Tem para se assinar amanhã, quarta-feira? Quinta-feira tem R$ 43.900.000 na conta do Inter. É, uma graninha para pagar as continhas que estão estourando, Lina. É um projeto de uma operação meramente financeira. R$ 80.000 por ano é juro que o Inter paga, né? R$ 80.000,00. R$ 70.000,00. Ele falou que... R$ 7.000,00,00, não é? Acho que é... É muito dinheiro, né? R$ 80,00,00. É dinheiro totalmente improdutivo, né? É, mas só existe... Essa que é a relação. Por que existe esse dinheiro? Porque a gente fala assim, ah, o Inter precisa diminuir sua dívida bancária. O Inter contratou o Ener Valência há dois dias atrás pagando muito dinheiro. É. Então não... Segundo a situação, R$ 1.200.000.000. Segundo a oposição, R$ 1.800.000.000. Então o que é que tem razão, eu não sei. Não, aí que o Inter precisa ter alguma coisa, como foi feita em determinado momento pelo Gilberto Mendeiros, que valorizou os guris da base, que foi vice-campeão brasileiro, só perdeu pro Flamengo, tá? E que arrumou as finanças. Ou o Fernando Miranda, no tempo anterior, naquele Inter 2000, que se não fosse o fato dele brigar com todo mundo, teria feito uma gestão que seria muito bem reconhecida hoje. Mas como ele brigou com todo mundo, ficou inimigo com todo mundo... O ano de 2003, o ano de 2003 no Inter, o Inter sai daquele ano de 2002 do jeito que saiu, com aquela dificuldade toda. E o ano de 2003 começa com o Fernando Carvalho entendendo os processos mais. Ele tinha entrado em 2002, no início de 2002. E em 2003, então, ele coloca Daniel Carvalho, ele coloca Nilmar, tem os irmãos Diego e Diogo, e ele começa a fazer a roda girar. E nós vimos o futuro. Eu não consigo aceitar que a única solução do planeta hoje seja vender pra uma liga, pra botar 200 milhões pra pagar... Não pagar nada. Não, e pra pagar o serviço da dívida. Não sei. Sim, mas a dívida que tu criou há um ano atrás... Tem que encarar a dívida, né? Feito, rapaziada. Tá aí algumas informações internacionais. Tá estranho esse negócio do Enervalência, né? Poxa vida, só treinando e separado. Não tem lesão, mas ele precisava estar enturmado com o grupo. Bom, os caras sabem o que fazem lá dentro do Inter. Então, vamos... Sei lá também se sabe o que fazem, né? Vamos ver. Vamos ver qual vai ser o time agora. O Cudê vai ter todo mundo, né? Pra mim, teria que ser botar o Maurício do lado do Enervalência, botar o Bruno Henrique de primeiro volante, ou botar o PH, ou o Luiz Adriano do lado do Valência, o Maurício na linha de 13, e o Bruno Henrique de volante. Eu acho que ele não vai fazer isso agora. Eu tô com medo, porque o jogo do River é na próxima semana. Nós temos só esse jogo pra fazer... Procurei fazer alguns testes, tá? O jogo da semana que vem contra o River vai ser muito mais pra sobreviver do que propriamente pra montar o time, atacar o time. O Inter não vai atacar o River lá. Vai tentar sair na boa, porque não tem tempo de ajeitar esse time. É muito pouco tempo pra tu poder... Procurei conhecer todas as peças e ver qual é a melhor informação pro esquema dele. Vamos ver. Vamos ver. Esperamos que no fim de semana, no sábado, o Cudê monte um time parecido com o que a gente imagina com esses jogadores aí. Um abraço e a gente se vê, Grisada.